Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Facebook e de mais redes sociais. Me chamo Brenda Aracom e faço parte do marketing aqui do CTA Clube de Tiro e do Shopping do Atirador. E olha só, hoje eu e o nosso armário credenciado à Polícia Federal, Lucas Barreto, viemos aqui apresentar para vocês, fazer um unboxing completo dessa pistola Taurus TS-9. A primeira pistola da Taurus a vir com uma trava de gatilho. Então você não perde por esperar. Inclusive é um vídeo muito solicitado. Muita gente já tinha dito, Brenda, apresenta a TS-9. E hoje a gente vem trazendo para vocês. E ainda vai ter um bônus nessa apresentação, né Lucas? É isso mesmo pessoal. Essa apresentação vai ser diferenciada. Nós vamos trazer aqui um policial civil que utiliza essa arma no dia a dia e também em diversos treinamentos táticos. Então você tem que acompanhar esse unboxing que vai ser muito bacana. Sejam todos bem-vindos a mais um unboxing e dessa vez trouxemos aqui a pistola TS-9. A pistola da Taurus. Ela vem nessa case aqui especial, né? Bem trabalhada. Vamos abrir. Aqui está a TS-9. Ela vem com três carregadores. Vem bem embalada aqui. Uma escova de limpeza. Os backstrap. Empunhaduras. Vamos tirar aqui a arma. Vamos tirar o indicador de câmera vazia. Câmera vazia. E vamos agora retirar aqui os acessórios que acompanha esta arma. Então pessoal, estes são todos os acessórios que acompanha este armamento aqui quando você o adquire. A escova de limpeza, que é uma escova padrão. Escova de cano. Tem aqui o municiador, que serve para o calibre 9mm e também para o calibre 40mm. Ele auxilia você a municiar o seu carregador, certo? Ele baixa o transportador da arma, dando espaço para você colocar a munição. Aqui também vem estes dois chaveiros. Então pessoal, este chaveiro, em algumas versões, geralmente aqui vai para fora do país.